Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank vai comprar o CIT no México. Será que o Nubank está preparando isso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos à nota de especulação onde o Nubank pretende comprar o CIT, CIT Group no México? Será verdade? Vamos à nota então. Nubank nega interesse em compra de banco de varejo do CIT no México. Cidade do México, o Nubank afirmou nesta quinta-feira que não está interessado em fazer uma oferta pelas operações de varejo do CIT Group no México, conhecida como CITBANAMEX. O Nubank acredita que fusões e aquisições são uma forma importante de crescimento, mas no momento não temos interesse em comprar o CITBANAMEX no México, afirmou em nota. Alguns analistas afirmaram que a unidade mexicana do CIT poderia ser um alvo do Nubank. Os analistas calcularam o valor operação como entre 4 bilhões e 8 bilhões de dólares. O CIT Group comprou o BANAMEX por 12,5 bilhões de dólares em 2001, depois que uma crise econômica atingiu o setor bancário do México em meados dos anos de 1990. Pois é, muita especulação que o Nubank estaria comprando o CIT lá no México, junto estaria fazendo uma aquisição referente ao banco. Se o Nubank fizesse isso, logicamente que estaria crescendo mais a sua carteira de clientes, a sua base de mercado e também teria agências, porque o CIT lá trabalha com agências físicas. E aí, pelo que nós entendemos aqui, o Nubank não está interessado nesse modelo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Veja, imagina esse conceito que o Nubank, se ele fizesse agências físicas. O Nubank é um sucesso virtual. Ele é um sucesso com agências digitais, podemos dizer assim. Pois o Nubank não tem agência, é tudo virtual. Imagina se ele compra no México agências do CIT e transforma em agências Nubank. Imagina que conceito que seria esse modelo de agências físicas e agências virtuais. Se o Nubank vem para o Brasil e cria algumas agências aqui em São Paulo, por exemplo, para começar, que é onde é o berço do Nubank em São Paulo, ele inaugura uma agência em São Paulo, ali no berço, onde estão todos os grandes bancos, na Vida Paulista, na Brigadeiro, entre outras praças mais, de conceito. Pelo menos uma para tentar sentir o gostinho como é trabalhar com portas abertas. Seria interessante a gente poder ver uma agência Nubank. Dá uma olhadinha. Até nós produzimos uma agência do Nubank para eles de graça. Dá uma olhadinha nessa imagem que o nosso editor fez aí do Nubank. Olha que agência linda, bonita. Então, o que acontece? Se o Nubank tem essa intenção de comprar esse espaço das agências CIT, aqui na nota diz que não tem. Mas se tivesse, eu acharia que fosse de grande valia para o Nubank. Seria interessante trabalhar com esse modelo de agências abertas. No entanto, eu também vejo que a quantidade de clientes, o Nubank não daria conta de tantos clientes que queriam estar ali dentro. Então, a agência teria que ser uma mega de uma agência, porque eles não dariam conta da quantidade de clientes que estariam ali abrindo contas, com o gerente na mesa e tal. Então, é um negócio de se pensar a longo prazo para poder atender essa demanda de clientes, que tem clientes que não abrem conta com o Nubank, porque não tem agência física. Você pega o caso do Banco Original, que era só virtual, 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 e hoje os espaços do Banco Original atendem clientes. Eles têm agência aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Curitiba, tem em Campinas, tem em Belo Horizonte. Então, assim, é interessante você ter uma agência física para entender um pouquinho mais do negócio. E se o Nubank fizer ou pretende fazer isso, eu vejo com bons olhos. Está certo? Está aí a nota, então, esclarecendo que o Nubank não tem interesse em comprar os espaços do CIT, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.